Você já ouviu seus pais ou seus avós falarem de como as coisas eram diferentes quando eles eram crianças? A verdade é que o mundo está mudando muito. O que mais tem mudado no mundo é que ele está ficando cada dia mais quente e mais cheio de gente. Nós temos vivido os anos mais quentes da história da Terra. Com a Terra esquentando tanto e tão rápido, os bichos e plantas que vivem aqui acabam sofrendo. Um dos bichos que mais sofrem com o aquecimento da Terra moram no mar. E eu estou falando dos corais, que são aqueles pequenos montinhos alaranjados cheios de pontinhos que você vê sobre as pedras embaixo da água. Eles podem ser do tamanho de um chaveiro ou de uma bola de futebol. Quando o mar esquenta, muito, os corais sofrem, perdem a cor, ficam brancos e até morrem. E na verdade a gente precisa deles vivos, porque eles dão abrigo e alimento para vários outros animais. Por isso, queremos cuidar da saúde dos corais do Brasil e vamos precisar da sua ajuda para fazer isso. Queremos entender como eram os corais no tempo dos nossos avós, como é que eles vão ser no futuro e como é que está a saúde deles hoje. Então, quando você encontrar um coral, tire uma foto, faça um vídeo ou peça para alguém te ajudar e coloque nas redes sociais indicando aonde você tirou essa foto e usando a hashtag de Olho nos Corais. Assim, poderemos saber como estão os corais aí na sua praia, na praia do seu amigo e aqui na nossa praia também. O meu nome é Guilherme, eu sou professor e eu e os meus alunos estamos de Olho nos Corais. Tchau, tchau.